Hoje é dia de conhecermos um dos mais famosos pubs de Oxford. Olá, Tolkien Talkers! Hoje conhecemos o Eagle and Child, famoso pub da cidade de Oxford e berço de estreia e nascimento de diversas das mais famosas obras, que hoje gostamos tanto. Mas antes de começarmos o procedimento padrão, já deixa seu like, se inscreve, ative notificações e fique por dentro de tudo para não perder nenhum novo vídeo. Vamos lá então? A primeira citação do nome do pub vem de 1684, quando Richard Platt recebeu a licença para colocar a placa que carrega o símbolo da águia com uma criança, aparentemente inspirada no brasão do Conde de Derby. Existe ainda uma certa lenda urbana de que o prédio já existia desde 1642, quando Oxford ainda era a capital real. Ele aparentemente era usado como habitação para o chanceler da época, basicamente o primeiro-ministro durante a Guerra Civil Inglesa de 1642. O fato de o nome do pub ter surgido bem depois disso, junto com o fato de ele estar localizado fora das muralhas da antiga cidade, torna essas histórias um tanto incoerentes. Mas juntamente à sua primeira menção como pub em 1684 vem o nome Eagle and Child. É dito que a imagem e o nome se referem à história de uma criança nobre que é encontrada sozinha em um ninho de águia. Apesar do nome já ser bem marcante, ele mantém desde tempos antigos o nickname de Bird and Baby, apesar de já ter recebido outros apelidos, como Falling Fetus, o que quer dizer galinha e feto? Estranho, não? O pub foi desde o século XVII um empreendimento da Universidade de Oxford, mas em dezembro de 2003 foi posto à venda por 1,2 milhão de euros, sob o pretexto da universidade precisar rebalancear seu portfólio de propriedades. Ele foi comprado pelo St. John's College, ou Colégio de São João, que também é dona do Land and Flag, ou Cordeiro e Bandeira, logo do outro lado da rua. E hoje está destinado a virar um pequeno hotel, com respeito à preservação histórica e reforma principalmente da sua parte superior. Mas sabemos que o pub é famoso mesmo pela sua relação com a literatura. Desde meados de 1933, lá se reuniram os Inklings, famoso grupo do qual John Tolkien fazia parte. Junto a ele, passaram pelos Inklings C.S Lewis, Charles Williams, Hugo Dyson e outros, até o próprio Christopher Tolkien já participou de algumas reuniões, como está relatado lá na biografia de Tolkien. Os encontros em geral ocorriam nas segundas e ou terças em um lounge reservado aos fundos, chamado de Salão do Coelho, ou Rabbit's Room. Inclusive foi neste salão que foram lidos diversas das obras que hoje são clássicas no mundo todo, como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Narnia. E lá também esteve o TT na figura do Sérgio Ramos, que pôde conhecer os diversos itens históricos que ele contém, principalmente sobre os Inklings. Em 1962, o pub acabou recebendo uma modernização e sua parte privada no Salão do Coelho acabou se tornando parte do salão principal, o que causou uma dolorosa troca de point dos Inklings para o land and flag do outro lado da rua, e mesmo até hoje permanece como um marco histórico e ponto marcante da história da literatura, um dos mais famosos de Oxford. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer hoje desse pequeno, mas grandioso pub da cidade de Oxford. Se você ainda não fez, deixe seu like, se inscreva, ative notificações, compartilhe com os amigos e não deixe de seguir o Tolkien Talk em nossas redes sociais. Você também pode ajudar com o canal com o Projeto Legendários, ajudando a legendar os nossos vídeos aqui para o idioma inglês, assim o TT alcança fronteiras ainda mais longínquas. Você também pode ajudar o canal comprando pelos links de compra da Amazon, assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional no seu pedido, ou você também pode ajudar sendo um dos nossos padrinhos aqui no canal. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E não se esqueça também de se juntar ao nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde. Eu vou ficando então por aqui, é sempre um prazer estar com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo!